No programa Revista Rural, você já viu reportagens sobre pecuária, agricultura, mas hoje você vai ver uma reportagem bem diferente. Você quer conhecer? Vamos lá! Bom, quem vem receber a gente aqui é o seu Francisco. Seu Francisco, bom dia, mas vem receber já com os animais bem exóticos? Isso. O que é isso daqui? Isso daqui é uma jiboia. É um animal que foi apreendido pelo Ibama e trouxe para cá, para a gente. É tudo legalizado, ela é chipada, tem registro, para a gente mostrar que a gente faz aqui um trabalho com os animais de recuperação de animais. Há quanto tempo vocês estão com ela? Já há dois anos. E ela é bem mansinha? Ela é bem mansinha. Ela permite ao pessoal passar a mão, o turista. A gente trabalha com turista rural de Olambra, então a gente recebe bastante visitantes aqui. E uma das atrações é a jiboia. Além da jiboia também, a gente tem um outro companheiro aqui do lado, né? A gente tem o Tunico, esse é meu amigo Tunico. Por acaso, a gente teve que adotar ele, porque o jacaré matou a mãe dele, comeu a mãe dele, então a gente foi obrigado a adotar ele, para que ele não morresse. O mascote daqui é o Tunico? É ele que recepciona o pessoal, o turista. Bom, além dessa exótica cobre do Tunico, você também tem uma particularidade aí, né? Tem sim. É os jacarés. É a principal atração aos jacarés. O pessoal vem mais atraído pela criação de jacaré. A gente pode conhecer? Pode sim, com certeza. Mas antes, o responsável pelo sítio Estrela do Leste Arurá, localizado na cidade de Arthur Nogueira, em São Paulo, nos leva para conhecer outras espécies de animais. Entre eles, estão as codornas, os gambás e os coelhos. Animais que, em grande parte, permanecem na propriedade, disponível à visitação do público. Aqui, antes de chegar aos recintos, aonde estão os jacarés, todos os visitantes são convidados a conhecer particularidades e curiosidades da criação desses répteis. Eu conto toda a história de quando começou, o porquê que começou, aí o turista já vai visitar o jacaré, já vai ciente, sabendo de alguma coisa sobre o jacaré, porque senão ficava ruim ele só ir lá ver o jacaré. Então, tem toda uma história, como começou, porquê que começou, a espécie que a gente cria, quantos tem. E é assim que funciona. Conversas à parte, vamos ao que nos interessa. Seguimos uma trilha dentro da propriedade, onde é possível encontrar resquícios da Mata Atlântica. Depois de subir na trilha, finalmente a gente vai encontrar aqui o quê? O jacaré, o jacaré de Papa Amarelo, onde a gente tem 25 casais. Na verdade, a gente tem 30 tanques, só que 25 estão com jacaré. E os outros, 5, ficam de reserva, porque às vezes tem uma apreensão e eles trazem para cá. Então, a gente já fica com esses reservados para colocar esses jacarés que eventualmente venham a ser presos. Como é que surgiu essa ideia de fazer o criatório no sítio Estrela do Leste, Arurá? Ah, essa ideia foi o seguinte. Em 97, esse animal, o jacaré de Papa Amarelo, estava ameaçado de extinção. Então, a Exalc, de Piracicaba, vendo isso, ela resolveu montar um projeto para não deixar acabar essa espécie que estava desaparecendo. Aí, o que ele fez? Montou um projeto, mas não tinha onde implantar esse projeto. Porém, prática. Aí, colocou um anúncio na internet, procurando alguém que tivesse uma propriedade e que quisesse ajudar eles. Aí, o meu patrão e minha patroa encontrou esse anúncio na internet e resolveram entrar em contato. Aí, eles vieram aqui, convidaram eles para vir fazer uma vistoria no local para ver se era apropriado, se era adequado. Eles acharam o lugar legal e resolveram implantar o projeto aqui. E conseguiram arrumar uns animais que estavam esquecidos em parques, em zoológico e trouxeram para cá. Claro, primeiro fizeram, construíram os recintos, trouxeram esses animais para cá. E em seis anos, a gente tinha 600 animais. Depois, o que aconteceu? Esses animais deveriam ser lançados, soltos, ser soltos na natureza. A ideia deles era essa, para eles reproduzirem sozinhos, continuar o trabalho sozinhos. Mas, eles fizeram várias reuniões e chegaram a uma conclusão que não seria o ideal. Por quê? Porque, se eles soltassem na natureza, o caçador, que já estava acostumado a caçar, ia matar esses animais, abater esses animais facilmente. Porque esses animais foram praticamente criados pelas nossas mãos. Então, ele permite a aproximação do homem. Com certeza, ia ser um trabalho em vão. Então, eles resolveram, nós mesmos, abater esses animais e vender a carne e o couro legalmente. E assim, há quatro anos, o projeto Arurá, de criação conservacionista, ganhou a permissão de ser o primeiro criatório comercial da espécie em São Paulo. Um bom exemplo de como o interesse comercial pode salvar espécies silvestres em extinção. No sítio Estrela do Leste, o projeto de educação ambiental realmente funciona. A gente procura falar para o pessoal, principalmente para as crianças, conscientizar eles que não devem caçar esses animais, abater esses animais na natureza, porque senão vai voltar todo o problema que foi solucionado através desse projeto. E daí o pessoal pergunta, mas como que vocês preservam abatendo? A gente responde simplesmente, a gente abatendo esses animais e vendendo a carne e o couro legalizado, o pessoal deixa de procurar o clandestino. De uma certa forma, a gente está inibindo o caçador clandestino. Não totalmente, porque a gente não consegue inibir totalmente o crime. Mas uma parte conseguimos. E hoje o pessoal procura mais a carne e o couro legalizado e deixa de procurar o clandestino. Então o que acontece? Sobra alguma coisa na natureza. E esse pouco que sobra na natureza, que sobrou e que sobra, eles vão procriando e hoje já não está mais ameaçado, já está fora de ameaça. Hoje a gente encontra jacaré de papo amarelo em qualquer lugar. Inclusive nós somos solicitados a capturar jacaré, o que aparece na cidade. E o pessoal fica com medo, é claro. É comum o pessoal ficar com medo. Eles acionam o corpo de bombeiro, que entra em contato com polícia florestal, polícia ambiental, IBAMA. E eles, o meu patrão é credenciado no IBAMA. Eles procuram a gente, a gente vai, captura esse animal e traz pra cá. Ou leva pro Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Ao receber o visitante aqui, qual é a grande curiosidade que ele tem com o jacaré? A curiosidade de ver o animal. É, eu quero ver, eu quero ver. Nem gosto tanto de ver eu falando muito. Ele quer ver. Quer ver esse animal se mexendo, principalmente se mexendo. Muita gente vem procurar pra criar um jacaré? Ah, o pessoal pergunta, tem curiosidade sim. Ah, será que eu não posso comprar um e levar pra minha casa, pra me criar um aquarinho lá? Aí a resposta é não. Porque é muito difícil você conseguir uma licença do IBAMA pra criar um animal assim. Aqui é possível encontrar 50 jacarés. Do total, todas são matrizes e reprodutores, que ficam na propriedade apenas para reprodução. Nos meses de novembro a dezembro, as fêmeas botam em média 35 ovos. A postura acontece aqui, onde está esse capim, nessa caixa aqui, onde tem esse capim, onde ela vai modelar o ninho e fazer um buraco nesse capim e possivelmente vai pôr os ovos. Após elas botarem os ovos, quanto tempo fica nesse ninho e quanto tempo depois vocês retiram pra incubadora? Imediatamente. A partir do momento que percebemos que aconteceu a postura, a gente colhe esses ovos e leva pra incubadora. Mesmo assim, a fêmea ainda fica próxima ao ninho? Mesmo assim, ela fica cuidando, porque ela não tem a inteligência de que esses ovos já saíram daí. Com os anos, o número de animais aumentou e fez com que o proprietário optasse por uma segunda propriedade, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, de onde fica mais próximo para o abate dos animais, que chegam à idade de 18 a 24 meses, e que acontece em uma cooperativa que tem o selo do Serviço de Inspeção Federal do Mata. Aqui o nosso problema é a água. A nossa água é bombeada, é de posto artesiano. Então, o custo estava sendo muito alto pra bombear essa água, o custo de energia é muito alto. Então, o que o meu patrão fez? Conversou com o pessoal e resolveu mudar pra Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, onde ele tem uma propriedade e que é tudo mais fácil. A água vem por gravidade, tem bastante carne, com mais facilidade pra ele tratar desses animais. A temperatura lá é mais alta, que o jacaré precisa de temperatura alta. E o turismo é melhor, então ele resolveu mudar pra lá. Conversou com o pessoal, com os parceiros dele e mudaram pra lá. E aqui ficou o quê? Aí aqui ele ia dispor dessa propriedade, ia vender, ia acabar aqui. Mas como ele não conseguiu dispor, ele já tinha mudado tudo, como ele não conseguiu dispor, ele voltou com alguns animais pra cá. E no Rio de Janeiro, em Barra Mansa, tem 1.200 animais. Nossa! Animais, entre casais e entre reprodutores e filhotes. Hoje aqui vocês ainda fazem a faixa de reprodução? Reproduzem aqui, os animais ficam um mês aqui e vai pro Rio, onde tem um sistema de engorda. Que ele precisa de estufas, onde as temperaturas são elevadas. E eles necessitam comer, eles comem bastante e crescem rápido. Com um ano e meio ele atinge o tamanho de abate. Quantos quilos mais ou menos, você sabe? Ah, bruto vai dar uns 10 a 12 quilos, bruto. De acordo com o tratador, o custo para manter todos os animais não passa de 2 mil a 3 mil reais por ano. No entanto, a carne e o couro conquistaram o mercado. Hoje, são 16 criadouros comerciais autorizados a criar jacarés de papo amarelo. Pelo menos lá na propriedade, as instalações com jacarés ficam abertas aos visitantes. Que se interessa em conhecer um pouco mais sobre a espécie. Passando até a respeitar os animais. Porém, o contato mais próximo com os animais, somente o tratador pode fazer. Música Música Legenda Adriana Zanotto